A Polícia Civil da cidade de Paranavaí incinerou na manhã desta quarta-feira uma quantidade de entorpecentes, resultados de operações e apreensões que foram realizadas pelos policiais civis aqui da 8ª Subdivisão. De acordo com informações da Polícia Civil, a ação foi determinada pelo Poder Judiciário de Paranavaí e ao todo foram incineradas 350 porções individuais que referem-se a processos envolvendo adolescentes e maiores de idades em Paranavaí e região. Segundo a Polícia Civil, essas incinerações acontecem de acordo com as determinações judiciais relacionadas às apreensões aqui na 8ª Subdivisão Policial. Eu conversei com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, delegado Luiz Carlos Mânica, que tem mais detalhes. Exatamente, essas drogas são incineradas a cada dois, três meses, que são procedimentos que já foram julgados, os usuários ou traficantes já foram condenados e, dependendo da quantidade, no caso de apreensão, ela pode ser incinerada imediatamente, tirando uma pequena quantidade para a contraprova. Então, para que isso nos gere um acúmulo na unidade policial, a gente faz o levantamento desses pequenos procedimentos que já foram transitados e julgados e hoje, na data de hoje, então, nós procedemos à incineração de todas essas drogas para que o processo já for arquivado e a prova material também já foi destruída. É feito um auto de incineração com a presença da Vigilância Sanitária, Ministério Público, Judiciário e outras pessoas da comunidade, quem queira, e aí isso é feito um documento e é juntado no processo para que daí seja definitivamente arquivado com a prova de que a droga foi queimada. E hoje nós tivemos, então, a queima, uma quantidade de vários procedimentos, mais de 380 porções, de maconha, cocaína, crack e algumas plantas que, muitas vezes, as apreensões das residências, o sujeito tem lá 2, 3 pés de maconha, então, essa planta também acaba sendo, depois de dessecada, queimada.